Fala, galera! Voltei, tá? Eu vou ensinar vocês a fazer a tatuagem muito simples, só com caneta azul e canetinha, tá bom? Bem, um dos inscritos pediu, né, pra ele fazer só com caneta e canetinha, o Luiz aí pediu, só que ele pediu o Homem-Aranha, não tem como não fazer o Homem-Aranha, porque já fica difícil para vocês fazerem, tá? Então, eu vou fazer aqui um do coração mesmo, tá? Bem simples, vocês vão conseguir, e quem conseguir, deixa a foto lá no meu grupo do WhatsApp, que tem na comunidade, tem um link pra você entrar, tá? Você entra e deixa a foto lá, que no próximo vídeo eu vou postar, tá bom? Então, eu vou ensinar aqui vocês como fazer um coração, tá? De tatuagem. Bem, galera, vocês têm que usar uma tampinha, tá? De qualquer vidro, eu vou usar aqui essa tampinha aqui desse acetona, tá? Aí você marca aqui, ó. Você conseguiu fazer o coração, vocês estão vendo aí, ó? Ficou marcado. Aí, com a caneta azul, tá? Você só cobre essa parte. Seu coração vai ficar perfeito. Se você quiser fazer menor, é melhor, tá? Tampinha de remédio, pode ser, ó. Aí daqui, ó, você vai fazer a ponta do coração, pra você ter a base. Você vem, só puxar, ó. Certo? Ó, ficou perfeito. Aqui, pra ficar parecendo mais uma tatuagem, você vai, engrossa um pouco aqui em cima, tá? Um pouco. Do outro lado também. Aqui você também pode fazer isso aqui, ó. Tá? Depois que cobrir, fica melhor. Você vai criando, tá? Eu vou fazer aqui uns... Vai ser uma tatuagem mesmo. Depois que você pintar, fica melhor. Ok? Agora, com a setona mesmo, que você usa a tampinha, você tira um pouco da caneta, ó. Pra não... Pra não... Pra não passar a canetinha, não ficar o azul. Ok? Pode ser dessas canetinhas aqui, ó. Mas eu estou sem a preta, então eu vou fazer com essa canetinha aqui, mais grossinha que eu tenho, tá? Então vamos lá, ó. Ó. E aí, galera, aqui também é preto. E aí, pessoal, meu canetão não deu pra apitar, tá? Porque tá fraco, então eu vou fazer bem com o marcador, mas se você, sua canetinha ou caneta estiver prestando, você pode fazer, tá? É porque, realmente, meu marcador não tá funcionando. Ou, meu marcador não, minha caneta. E aí, pessoal. E aí, pessoal. E aí, pessoal. E aí, pessoal. E aí, galera, deixa aí nos comentários, tá? E manda foto se você conseguiu fazer a tattoo, tá bom? Obrigado, tchau e até a próxima. Não esquece de deixar o like, tá? Deixa o like e se inscreva no canal. Tchau.